Eu amo todos vocês, mas a Marvina é um amor, você já ganhou, faz por onde, miga? Uau! Idali Pop Line! Assim, eu tô gostando de todo mundo, aqui, mas eu não tô vendo legal. Mas o que eu estou achando muito bacana mesmo, que eu já até cantei, e ela tava lá, a Marvina, eu acho que ela vai ganhar, ela é muito humilde, ela é maravilhosa. Gente, Dali e Marvina cantam muito, a gente abalou lá, né? Ficamos naquele lugar lá, luxuoso, Marvina, ó, tua família e a gente, ó, meu voto é pra você, Marvina. É eles mesmo. Eu gostei desse aqui, ó, que negro bacana esse aqui, que é careca. Ele é bacana, bonito, ele é bacana, né? Humil. Ele é da Casa de Vidro? Não, o da Casa de Vidro era o Gabriel, que era o Pedro. O Gabriel? Ele era o da Casa de Vidro? E já saiu, foi assim. Meu Deus, que babado. Saiu porque não deu a valor ao ser humano, vamos respeitar, entendeu? Entendeu?